Ela nunca imaginou que com essa idade ela ia estar fazendo uma viagem ao redor do mundo, muito menos que ela está fazendo isso com a filha dela, e muito menos que elas iam estar fazendo juntas um longa-metragem. Nós não tínhamos um budget, não dinheiro, nós usamos quilômetros de aerolíneas, pontos de hotel, ficamos com as pessoas. Eu fiz a minha própria torcida de financiamento, no Kickstarter, e ganhei cerca de 10 mil dólares para pagar um editor. Eu posso editar, mas um editor traz uma grande arte para ela. Elas não tinham um orçamento, dinheiro, elas tiveram que fazer todas as viagens usando milhas aéreas, ponto em hotéis, ficando na casa de conhecidos. Ela também se aventurou e foi bem sucedida em fazer uma campanha de mobilização, de captação de recurso coletivo, crowdfunding usando o Kickstarter, juntou 10 mil dólares para pagar um editor, que apesar dela poder editar, um editor melhora a qualidade do produto. E justamente elas passaram essa aventura juntos, às vezes em situações não tão amigáveis, muitas vezes sem eletricidade. E elas estão dependentes de eletricidade para carregar computador, bateria, essas coisas, tendo que sempre ficar buscando um lugar onde elas pudessem carregar os equipamentos. Então, foi um trabalho difícil, mas provavelmente foi uma das experiências mais maravilhosas da minha vida. Eu estava em torno de pessoas extraordinárias, todo o sombra, e o bondo entre minha filha e eu será algo que nós tínhamos sempre. E foi realmente uma viagem difícil, elas tiveram que passar por várias coisas, mas ela passou, foi ao mesmo tempo uma das experiências mais maravilhosas da vida dela. Ela passou o verão inteiro com pessoas incríveis, e essa experiência, o que ela compartilhou, esse momento que ela compartilhou com a filha dela, realmente é uma coisa que vai ser para a vida inteira. E ela falou que cinco meses antes mesmo de elas embarcarem nessa viagem, elas começaram com um blog, e a princípio era para justamente buscar histórias, buscar os personagens, mas com o tempo elas contaram um pouco da experiência que elas estavam vivendo, e elas acabaram criando uma legião de pessoas que estavam seguindo esse blog, criando uma audiência que não apenas estava interessada em conhecer a história de cada uma das pessoas, mas também muito interessada em ouvir a história dessa aventura mãe e filha. Nós todos escrevemos, e falamos sobre nossos viajos, fizemos podcasts, falamos sobre o que era de viajar com a mãe e filha, eu quero dizer, nós estávamos muito próximos, muitas vezes dormíamos na mesma cama, e quando tínhamos conflitos ou argumentos, não havia muito a fazer, não podíamos realmente lutar com os outros, então nós apenas ficamos em silêncio por um dia ou outro. As duas mantinham os posts no blog, e elas conversavam nos posts sobre a visão de cada uma, a experiência de cada uma, mas também como estava sendo essa vivência mãe e filha, elas estavam viajando juntas, às vezes tendo que dividir a mesma cama, passando o tempo inteiro juntos, nem sempre é fácil, então toda vez que tinham algum conflito, alguma discussão, elas não tinham para onde correr, então elas tinham que engolir o sapo, e talvez ficar em silêncio durante um dia, até as coisas abaixarem, a poeira abaixar. E que, às vezes, elas iam jantar e, por exemplo, tomando alguma coisa, e a filha dela começava a contar todas as coisas que ela fazia durante o colegial que a Gayle nunca soube. Ela ia rir e eu ia dizer, realmente? Eu pensei que eu estava tão conectada. E que a filha dando risada, e ela falando, meu sério, eu realmente achava que eu estava super antenado no que estava rolando na sua vida. Ela vai contar de cinco personagens do filme dela. Ela vai contar de cinco personagens do filme dela. e ela estava 23 anos. Então, a primeira é a Maggie, que foi a razão do documentário, a inspiração do documentário. E quando elas foram visitar a Maggie no verão, ela não somente estava vivendo nesse orfanato que ela construiu com as 30 crianças, que são crianças dela hoje em dia, ela também tinha acabado de concluir a construção de uma escola para 250 crianças. Hoje ela vive com 40 crianças e ela tem 24 anos. E o Dr. David, que levou elas a conhecer o extremo no alto das montanhas da Tailândia, em uma região onde a maioria das pessoas nunca viu um médico. Ele era uma banda de um homem, e nós dormíamos em bambu huts e no chão. Ele é um músico de banda, toca sozinho na banda. Ele viajava sozinho. Durante a viagem elas dormiam em tendas de bambu, dormiam no chão. E não só ele proporcionou saúde médica, mas ele também construiu latrinhas e construiu suprimentos de água porque ele percebeu que isso era prevenção contra muitas doenças que são de água ruim. E ele não apenas levava tratamento e ajuda médica, mas ele também construiu latrinas e centros para captar água, porque ele sabia que essas eram medidas que eram preventivas para várias doenças. A Rony Khan, que é de Sydney na Austrália, que é uma mulher incrível, uma muito bem sucedida organizadora de eventos. E ela via todo dia o desperdício de alimentos depois dos eventos. Comida que era em perfeito estado sendo jogada fora. Então ela começou com um projeto de resgate desses alimentos. Então, depois de cada evento, ela recolhia esses alimentos, botava em uma van e levava para distribuir em instituições. Para fazer isso, ela precisava ter uma lei australiana passada, que seria meio que uma lei boa samaritana, onde as pessoas que donariam comida não seriam lividas se alguém deveria ficar enfermo de algo. Mas, para ter permissão para fazer isso, ela teve que mudar a legislação australiana. Ela teve que passar uma nova lei, que é uma lei do bom samaritano, que garante que as pessoas que doavam os alimentos depois do evento não podiam ser processadas caso se por alguma coisa alguém passasse mal com os alimentos. A Susana e o marido Carlos, que são da Argentina, e uma área de Buenos Aires. A Susana e o marido tiveram uma fábrica muito sucessiva na Argentina, em Buenos Aires. E eles tinham uma boa casa e uma boa família, mas eles não estavam felizes, ou ela não estava felizes. Então eles vendiam tudo e eles mudaram para uma farmácia. Na mesma hora, um amigo dela foi para o hospital e não podia cuidar de seus três filhos. E perguntaram se eles puderam viver na farmácia, não porque eles tinham mais espaço com Hugo e Susana. E mais ou menos na mesma época, uma amiga dela ficou mal, foi parar no hospital e não podia tomar conta dos três filhos. Então pediu para a Susana, se agora que ela morava numa fazenda com mais espaço, se ela não podia tomar conta das três crianças. Então eles começaram a pegar adolescentes que não puderam viver com suas famílias por uma razão ou outra. Ou seja, seus pais estavam em problemas legais, ou em drogas, ou em algum tipo de problemas. Ela começou a receber jovens, especialmente meninos, que por alguma razão não pudessem ser cuidados pelos pais. Ou porque a família estava envolvida com drogas, ou porque a família estava envolvida em algum outro tipo de problema, e que não podiam cuidar dos filhos, então ela recebia esses filhos na fazenda. E justamente que ela gosta de cozinhar, ao mesmo tempo ela abriu um restaurante, onde ela cozinha uma comida incrível, feita só com os produtos que são produzidos lá na fazenda. Isso serviu de inspiração para outras 13 famílias que começaram a conseguir esse modelo de abrir restaurantes e usar a produção local que eles tinham no quintal, o que criou uma nova tendência na gastronomia local, animando a economia local. E ela já viajou por quase todas as partes do mundo, mas ela pode dizer com certeza que a comida que ela experimentou aí realmente era uma das melhores. E a razão, a Suzana acredita que é porque foi feita com amor. E por último, a Leta, que foi para Uganda com o marido. O marido foi lá estabelecer clínicas de prevenção e tratamento de malária. E a gente viajou a casa para casa. Ela viajou a casa para casa. Ela viajou a casa para casa. E ela foi apalda no que ela viu. Não apenas foi a casa para casa, mas não havia lugar para as crianças para dormir. E eles não fariam nada. E eles não fariam nada. E as pessoas viajou a casa, até mesmo tempo, dois meses, apenas para encontrar que não conseguissem o tratamento. E eles vieram para casa. para morrer. E sempre que ela estava indo, caminhando para encontrar com o marido, ela passava por um centro de tratamento de crianças com câncer. E ela ficava chocada com as condições que ela encontrava o lugar. As crianças não tinham onde dormir. Não tinha medicamento. Muitas vezes, eles só alimentavam as crianças que estavam em tratamento se sobrasse dinheiro. Muitas vezes, as famílias cruzavam o país em busca de um tratamento. Chegavam lá, por falta de dinheiro e de espaço, eram mandadas de volta. E a Letha não apenas tem um coração incrível, mas também é uma empreendedora, com uma paixão, com uma força que a Gayle nunca tinha visto antes. Então, o seu background foi em design de roupa. E a primeira coisa que ela fez foi que ela pensou que talvez ela pudesse montar uma linha de roupa indígena, e treinar algumas das famílias, membros que tinham filhos, dar-lhes um modo de suporte, treinar-lhes para ser tailores e fazer essas roupas. E como o background, a história da Letha, ela tinha uma experiência com moda, ela justamente decidiu criar uma grife usando os conhecimentos locais, fazendo uma linha de produtos tribais. ela capacitou um grupo de mulheres locais que geravam renda para si próprias. E depois ela se conectou com a comunidade artista e começou a empreender metal smiths e potters para fazer botões para as roupas que ela fez. Ela também fez parceria com uma rede de artistas. E ela começou justamente a desenvolver, tipo, coisinhas, os botões, as coisas mais especiais para usar na produção da linha que ela tinha. Então ela criou justamente esse modelo onde os artistas de Uganda podem produzir, vender sua arte lá fora, e com essa renda não só manter a si próprias, mas eles mantêm esse centro de tratamento de câncer infantil. Ela disse que seria muito mais fácil simplesmente pedir dinheiro para montar esse, para melhorar esse centro de tratamento do câncer, mas ela queria algo mais sustentável. Ela disse que seria muito mais fácil simplesmente pedir dinheiro para montar esse, para melhorar esse centro de tratamento do câncer, mas que ela queria alguma coisa que realmente fosse sustentável. Então, eu disse às pessoas que sejam úteis. E, por isso, eu quero dizer... Eu gosto de pensar que nós devemos perguntar para nós mesmos o que podemos fazer para fazer uma diferença, em vez de o que está dentro dela para mim. Ela sempre diz para as pessoas que a gente tem que ser útil. E ela quer dizer que não apenas a gente tem que encontrar alguma coisa que seja o que a gente quer, mas a gente tem que também encontrar o que a gente tem para contribuir. Seja você mesmo e, justamente, desliga o barulho em volta. Às vezes, as pessoas pessimistas que ficam te dizendo o que fazer e escuta o seu coração, o que você quer fazer. E seja gentil, porque tudo que vai e volta, então seja gentil. E, mais do que tudo, acredite. Acredite nos seus sonhos. Obrigado.